Muito bem, aí no Brasil vem algumas notícias assim, bom, o que você pode esperar do Brasil Veja aqui, a sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a absolvição de um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos Os desembargadores entenderam que não se poderia aplicar ao caso o chamado estupro de vulnerável como disposto no Código Penal, uma vez que a menor não era mais virgem e que a relação sexual foi consensual e fruto da aliança afetiva Na verdade, a vítima não disse que foi consensual e muito menos que foi baseada na aliança afetiva Ela simplesmente, o depoimento dela foi ambíguo Quer dizer, então não dava para saber se foi consensual ou não e bastou esta dúvida para que o sujeito fosse absolvido Isso eu estou dizendo para vocês há anos, há anos A legalização da pedofilia é apenas uma questão de tempo no Brasil Isto vai acontecer fatalmente Presta atenção, quando eu digo para você que o negócio é fatal é porque eu examinei, pensei, estudei, fiz as contas e vi que não tem jeito de ser de outra maneira Eu lembro que na última eleição no Brasil, havia aqui 12 especialistas, entre aspas Estudos PHD, foram consultados a respeito da eleição, todo mundo dizia que o PT não teria mais de 30% dos votos E eu escrevi, a eleição, a vitória do Lula seria não apenas certa, mas absolutamente inevitável Olha, essas palavras, quando eu uso essas palavras, o negócio é muito pesado Então, isso não é uma análise que eu estou fazendo Eu digo isso porque eu li os documentos, eu sei o que os planejadores estão pensando e o que eles querem fazer Porque é o que eles dizem que querem fazer E quando você diz que quer fazer alguma coisa, tem os meios de fazer e ninguém se opõe Então é fatal o que acabe acontecendo Então, como será isto? Será não por via legislativa, mas por via judicial e administrativa Como tem sido, já expliquei isso várias vezes Tem sido a nova técnica legislativa, é contornar o poder legislativo E você, através de um acúmulo de sentenças judiciais, você vai criando uma nova legislação Quer dizer, os juízes se transformaram em legisladores Isto está sendo usado no mundo inteiro E no Brasil, então, já começou Então, aqui quer dizer o seguinte O que essa sentença diz é que se você Que você pode ter relações sexuais com qualquer pessoa menor de idade, menor de 14 anos Pode ser de 9, de 8, de 7 Desde que você não seja o primeiro Se alguém já comeu antes, você pode comer também Porque o negócio do consentimento, note bem O testemunho da vítima É o que eles alegam, hein? A própria juiz alegou O testemunho da vítima foi bastante contraditório Deixando dúvidas quanto à ausência do consentimento Ou seja, não há certeza do consentimento Além disso, quem foi que disse Que se houvesse consentimento, a coisa seria legal Não é isto que diz a lei brasileira Então, aí a presunção é dupla Primeiro, essa juíza introduziu aí uma nova legislação De que a relação sexual com o menor de 14 anos É legal se houver consentimento Segundo, é legal se você não for o primeiro Eles fizeram lá um exame Na vagina da menina Viram que já havia sinais De ruptura anterior do Imen Então pronto, basta você não ser o primeiro Você pode comer quem você quiser, meu filho Então isso vai sendo introduzido aos poucos É claro, esses juízes deviam estar na cadeia O cara que assinou uma coisa dessa Quer dizer, burlando a lei Introduzindo o princípio do consentimento Que não existe legalmente E introduzindo o princípio de que você pode De que a pedofilia é legítima Desde que o seu praticante não seja o primeiro É claro que tem que estar na cadeia Uma filha da puta dessa Isso é uma coisa que não se pode respeitar Não se pode discutir Excelência, excelência o caralho Você é uma filha da puta Vou dar o nome Luciane Inês Morsigles Você burlou a lei Você está indo contra a letra da lei Meu Deus do céu Você está inventando uma nova lei Você está legislando e não tem Não tem autoridade para isso Você tem que ser tirada desse seu cargo A pontapé Vagabunda Essa sua sentença é um crime Ela por si mesma é um crime Você está facilitando Você está promovendo A pedofilia É isso que você está fazendo E note bem Promover ele é ainda pior do que praticá-la Porque o sujeito só pode praticar Um de cada vez Até hoje Eu não sei O progresso da técnica eu não sei Mas pelo que eu saiba Os homens só tem um peru cada um Então não dá Para comer dois menores de idade ao mesmo tempo Mas quando você faz isso Você está espalhando o crime Que vai abordar a questão médica Envolvendo os pedófilos Que sofrem de um transtorno Isabela, há muito preconceito Com relação a isso Porque é um tipo de crime Que nos enoja muito Como sociedade, né? Mas fato é Que é uma doença Não tem cura Mas tem tratamento Oi Aline Bom dia pra você Bom dia a todos Tem tratamento Mas durante a produção Dessa série de reportagens A gente percebeu Que ainda é muito pouco Que é oferecido Para essas pessoas Que buscam ajuda Até mesmo Tem pessoas que nem sabem Que esse tratamento existe Esse foi o caso Durante muitos anos De um homem Que inclusive Procurou esse tratamento Há dois anos Ele se trata Mas ele classificou Como um divisor de águas Na vida dele Quando ele descobriu Quando ele descobriu Que ele poderia pedir ajuda Então a gente conversou Com um outro lado Dessa questão da pedofilia São médicos Que trabalham Nesse tratamento Até mesmo Um homem que está passando Por esse acompanhamento E ele descreveu Como tem sido isso E como a gente Ter uma política pública Mais aprofundada E mais elaborada Sobre isso Poderia ajudar No combate A esse crime Que atinge tanta gente Hoje no Brasil A gente vai mostrar Essa reportagem Daqui a pouquinho A gente volta Para debater ainda mais Sobre esse assunto Vamos assistir A pedofilia A pedofilia é uma doença crônica Que não tem cura Os médicos até fazem Uma comparação Com a diabetes E com o alcoolismo Que exigem cuidado redobrado E tratamento Por muito tempo Talvez por toda a vida Nesse sentido A internet Surgiu como um complicador Tanto para os pacientes Quanto para os profissionais Que fazem esse acompanhamento A associação psiquiátrica americana Já está Seriamente Pensando em tirar A pedofilia Do seu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Então vai sair Não é mais doença Meu filho Depois de não ser mais doença Então vai se tornar Uma conduta Normal e aceitável Terceiro passo Temos que defender Os direitos dos pedófilos E antes de 10 anos Vai haver lei Que se você falar mal Da pedofilia Você vai preso Vai acontecer isso Os caras vão comer O seu filho na escola E se você reclamar Você que vai para a cadeia